Fala aí rapaziada, um videozinho na Dalian Plant com o brother Sub-Zero Corinthians Eu tentei fazer uns videos sozinho de Piloguner no L, mas não vai dar certo Dá muito lag na hora de apertar F1 e F2, é porque eu gravo em qualidade alta Mas agora chamei o Sub-Zero e vai fazer uns videozinhos agora Né Sub? E aí, salve a todos aí Bora gravar Vamos ver se o cara vai cair com o L ali, já que eu acho que não vai durar muito É, quando o cara cair e nós pegar o L eu volto com a gravação aqui, vou dar um pause Pronto moçada, pegamos o Lzinho aqui Bora brincar agora O Sub-Zero também tem um canal no Youtube Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do video pra vocês verem Ele faz uns frag moves lá de L, bem da hora Ó um L aqui, ó Nossa, passou no meio, cara Sem sacanagem, você vai ver no video, Sub-Zero O primeiro TV, tipo, passou Pegou agora, mas velho, sem sacanagem Ó, dá a mira nesse jato, continua a mira nele, continua a mira nele Ah, velho Cuidado, cuidado a montanha Passou pra esquerda, um Acho que ele vai voltar, hein, ah, não vai não, tem um Black Hawk lá na frente lá Arch-Docs Ó o L, ueli, ueli, ueli Na direita pra cima Não vi, cara Perdão Mandou o TV em nós, mandou o TV em nós Tá recuando? Não, não tá recuando não, vou matar ele agora Peguei Ó, ó Putz, justamente na hora que eu mandei o TV Dois jatos É Continua a mira, um eu pego Um eu pego Peraí, continua, continua Peguei Esse peguei GG Boa Tem outro aqui do lado, na direita Esse aqui Ih, cara, esse aí tá pedindo pra eu morrer, hein Ó Continua, continua Vai acontecer igual aconteceu com o irmão dele Ai, velho Lagou, mano É que tá muito foda gravar com 60 FPS Eu ia pegar esse jato, subzero Eu vou dar uma coisa aqui, não vai morrer, mano Cara, eu ia pegar o jato, mano Sabe quando você Você chega com o TV perto do alvo deitar É Tá, ele não vem pra cá Eu achei que ele tava fazendo a curva pra cá Olha aqui, cara Nossa, se tivesse com a mira alta É Ó, o L aí tá Tá se estranhando Nosso L aí na frente Ó, tem um outro cobra lá Aqui, chega? Não vai chegar Não vai chegar Não vai chegar Não vai chegar Acho que agora chega, hein Caralho, ficou perto Vamos ver Nossa, explodiu bem em cima dele Chegou a dar hitmark, cara Ó, tem Vai, vai, vai Continua, continua a mira Dá mira Agora eu pego GG Peguei Ó, tem um lá em cima Tá vendo, ó Aquele lá é o outro que nós tínhamos matado Lembra? Hum, ele errou, hein Ele errou, hein A TV dele tá encodada A TV dele tá encodada, ó Só levanta E aí, errei Tá muito lag, cara Calma aí Agora vai Peguei, peguei Quantos TV? Tô com 4 TV's Ó, onde? Ah, já era Ó, o L aí O Jato, Jato Ah, peguei Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Peguei, peguei, peguei Ah, aqui posso pegar Ah, vou só carregar aqui Que daí a próxima eu carrego Peguei o Jato ali, ó Ô, picanha Vou mandar um TV Só pra informação, tá Ver se tem alguma coisa vindo Não achei nada Serverzinho Quase full, hein E aquele server com 128 slot Que eu vi esses dias aí, cara Ah, lá, você viu lá Como que é a parada Lá acima de 64 player Quando o seu amigo Você viu Manda lá naquele, Lelo Quando você É, já recuou Não vai chegar E o outro tá vindo, tá O outro tá chegando Acho que nós vamos ter que dar Uma de Dalian 2v2, cara Vai encostado nesses bagulho Eita Lagou bonito aqui O servidor Dá uma escutada aqui, ó Pera aí Cara Aqui, aqui, aqui Tá reto aí? Ai, caralho, eu vi Tá, mas eu não tô vendo outro, ó Pega esse aqui que eu vou recuar Tá, esse aí GG Ah, tem uma pomba A pomba lá O jato Carrega a TV Meu Deus Tava em Codal ainda Vou tentar pegar esse outro jato Ah Ah, o outro cobra tá vindo, tá? Tá vindo reto lá Na pomba Reto na pomba Ó, você viu que o TV dele explodiu ali? Não vou derrubar esse Desse coisa aí, não Será que pega? Não vai chegar Não vai chegar Ele tá espertão com nós, hein Agora chega Agora chega O dele também Ai Faltam uns, sei lá, uns mint mesmo Ai, perdão Nossa Não tem problema não, véi Vou pausar o vídeo aqui Assim que nós pegar o L, né Eu começo de novo Ai Que... Aê, rapaziada Pegamos o L de novo Já tem um jatinho ali em cima Que eu vi fazendo a curva Sei não, hein Ah, era o nosso Opa Vamos ver se o outro L ajuda, né Ah, o outro L tá atrás da usina ali, ó Só que chega Ah, não vai chegar, velho Não vai chegar Eu vou até abaixar o TV pra ele nem ver Eu baixei o TV pra ele nem ver Ó, até a PC ali A PC, a PC Já achei Tem mais um Quebrei um, mas tem mais um Eu esperto que você é ali Ó, o jato, o jato Abaixa a mira Não deu tempo Ó, acho que esse jato vai voltar, hein Eu também acho Peraí Calma, tô olhando É, não sei, cara O velho tá lá atrás, ó Tem um baixo Pra que chega ali, cara Não vai chegar, né Recorre, recorre, recorre Ai, peguei, cara Meu Deus Meu Deus Eu tive que levantar o TV Muito absurdamente Me espota, cara Ali, ó Ele mandou, ele mandou Ele mandou Vai, 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 vai Pode avançar Pode avançar Agora vai Agora ele morreu Você pediu pra morrer Passou no meio Te juro, cara Acertei bem no picão dele E não deu nada Tem um tanque ali na direita, velho Tô com medo desse tanque Ai, tá muito alto Ai, caramba Cuidado, hein Peguei Tô com uma pomba ali, ó Aham Tô carregando TV Eu já mando Peraí 3, 2, 1 E foi Ah, velho Mas tem uma PC Peguei a PC Tô com dois TVs Tem um tanque ali reto Aqui na esquerda? É Bem aqui mesmo Onde você vai embicar agora O reto, velho Eu mando ele aqui mesmo Olha lá Vou acertar o tanque Peguei Tem mais um TV Se quiser reparar os TVs Aqui em cima dessa casa Aqui, ó Ó, galera Pra vocês que não manjam muito de L Só fazer isso aqui Tirar os missiles do TV É, você gasta todos os missiles do piloto E você joga Esse kitzinho de bala aqui, ó Você não precisa ir até a bandeira Lá Reparar os TVs É, mas tem que tirar os missiles do piloto, tá? Não o do Gunner É, o do Gunner não adianta nada Tem que gastar os do piloto É nosso, é nosso Eu vou atirar na igla aqui Sempre tem alguém aqui do lado Não foi nesse caso Mas é melhor atirar do que depois bater todo Olha o tanque lá Dentro do barracão Pegou, pegou Peguei Cuidar com o L Também não tô achando, cara Os jatos deram uma sumida também Bandeira tá branca aqui na reactor, hein, cara Vou atirar ali na bandeira pra ver Ah, tem um cara lá Tem cara lá Tem cara lá na reactor Aham Tem uns dois Na verdade eu vi um, tá ligado? Mas acho que tem mais, é Deve ser squad Aqui, ó Aqui tem um Aqui na grama Olha o L lá Acho que já chega Já chega Peguei Tem a pomba vindo também Eita porra É já sem andar essa igla É aqui mesmo É reto, reto, reto É reto aí Ih, não é ali não, cara Aqui eu acho Dois TV A pomba tá chegando aqui na reactor Reactor Peguei O barquinho tá chegando aqui atrás também Aqui, ó, o barquinho Vou matar na metralhadora pra economizar a TV Matei Um TV só Vou carregar aqui É, carregar Ó, o jato tá passando no PA Ele vai aparecer atrás de nós Ele vai vir pra trás de nós, o jato Ó, tá vindo Ai, cara Peguei Pede pra tomar Não, velho Já avisei, né Antes Eu já vi, cara Eu já vi a merda se construindo lá atrás Olha aqui, cara O cara estourou um TV em nós, velho Aqui, aqui Esquerda, esquerda Acho que chega Vamos ver Peguei Putz, eles pegaram a bandeira, velho O L que ajudou eles a pegar, na verdade Nós ia impedir, né Nossa Que metralhadorinha de airsoft Ó, o jato, o jato Ah, esse jato pediu, né Peguei o jato Vídeozinho vai ficar grande, mas é um vídeo da hora O pessoal pediu vídeo de L, tá uma vídeo de L, velho Ó os lags absurdos, cara Vocês acham que eu tenho PC de 10 mil? Vocês vão ver no vídeo, cara Meu PC não é isso tudo, não Especinha do meu PC tá aposentada já Coitado Aqui não é? Ah, não é não É, é o nosso Mas peraí Ah, tem um cara aqui Não, é nosso também Eu vou... Sempre tem um tanque aqui na reactor Deixa eu ver o que os caras pegam Só que dessa vez não tinha ninguém Carrinho aqui, ó Ah, é inimigo, velho Não pegou o spot Mas tinha um carrinho com dois ou três ali atrás Aqui? Não, bem lá atrás Lá na bandeira da... Maintenance, não sei o que Ó o cobra, velho Ah, não, é cobra Peraí Peguei Nossa, tá dando uns lag Outro PC Na verdade, tem mais outro ali, né Ah, não, mas é nosso Tá de boa Peguei Os jatos deram uma sumida Ó o jato ali, na real Deixa eu mandar lá na reactor lá Tem ninguém Ah, na real tem sim Tem um cara lá Onde nasce na UL? Ele tá diante de tanque Quer pegar o tanque? Peguei o tanque Ah, tá, beleza Achei Peguei Cadê o helio? Sempre spota, moçada Mesmo que vocês não vejam o alvo Você spota que as vezes aparece Vai lá Vai, é pomba, né? É pomba, é pomba Só mira pra cima e GG Peguei Olha aqui, o cara mandou um AT em nós Tem mais ali Tem mais ali Matei, cuidado Matei também Tem um cara na toa Na toa, do outro lado Vai pra toa Vai pra toa Esquentou o metralhador Vamos grudar o TV nele, né Uma pelar, vai Ah, esse aqui é do toa Metralhador Eu resolvi no mist Esse aqui provavelmente Alguém vai pegar essa igreja Oh, o L, o L Não vi, cara Eu vi e já matei Ai, ai Meu Deus Que tão ruim ver esse TV Vindo em nós, cara Opa, opa, opa É, pera aí, hein Ai, caralho Deixa eu ver da onde vai vir Acho que vai vir daqui Vamos chutar Cara ou coroa Acertei Peguei a igreja, mano O tanque tá lá na reactor Sim, eu vi lá Vou mandar aqui Ah, não Vou mandar no L Peguei Peguei o L subindo Opa, que isso Carinha, ó Cadê o tanque O tanque tá lá Tá carregando TV, velho Que bosta Pera aí Vamos matar Ó, o tanque Não achei Mas achei um sniper perdido Lá Matei o sniper Ó, o Black Hawk Matei Jato É igreja É igreja Daí mesmo, daí mesmo Daí mesmo Da onde eu matei da última vez Caralho O maluco é muito chato Bicho Ó, tá vendo a PC ali, ó Não tava Mas eu já botei a mira do TV Já Ó, aqui, ó Meu Deus Vamos morrer Ai Cara do céu Matei o maluco, velho Nas últimas, cara Ó L da reactor Vira mais 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 Não achei, velho Será que mataram? Caramba Que azar, velho O carrinho Tá vindo por aqui, ó Achei o carrinho Tinha um só Peraí Ó, vi um TV ali Achei o L Mas não vai chegar Não vai chegar Ai, faltou uns 10 metros, cara Ó o L Ai, meu Deus Ai Ai, ai, ai Cheio da égua, cara Boa Atrás Blackhawk Deve tá cheio Ui, não é Blackhawk, não Nossa, velho O nosso Santos tá forte hoje, velho Matei, cara Caralho, bicho Vou pegar o Blackhawk Mas, velho do céu Os caras devem estar com umas pontadas nas costelas lá de raiva, velho De ver uns TV desses passar e não pegar Coitada da nossa mãe, velho Ai, ai, ai Não dá nada Vou pausar o vídeo aqui Quando nós pegar ele de novo Continua E aí, pessoal Nossa, eu já iniciei a gravação com o maluco cravando o jato ali na antena, velho Caralho, bicho É nóis e os jatos, né, mano Que tá carimbando os negócios aí afora Ó o L ali Ó, é nosso, cara Putz, roubaram Ó, mas cadê o outro, mano Cara, tem um AV lotado Ah, nessa construçãozinha aqui, ó Cheio de player aí, velho Toma cuidado, mas tem players aqui, velho Aqui, ó Um Eu vi mais AT, cara Ó, acho que eu vi o outro ali Ah, não morreu Mas tô vendo o cara Aqui, ó Cara, não morre, velho Matei Vou sair daqui, ó Já espotei e matei Eita, passou um AT Passou um AT do lado, cara Ó o jato, na direita Ai, meu Deus do céu, velho Ele vai fazer a volta Putz, bugou a minha TV Aqui, ó Calma aí Tá espontado, hein Fica esperto esse jato Ô, louco, nem vi Olha os lags Caralho, velho Cadê a pomba? Ah, tô vendo Ex-arolho Procurando lá em cima, tá ligado Achando que tavam pulando a bandeira Tava lá no chão Caralho, deu um ruim também ver isso aí Ô, foi mal Ei, errei Relaxa Eu não achei que era Ah, isso foi mal, velho Mosquei Eita, caralho É um tiro de tanque isso, velho Eu acho que sim Ficou com três pauzinhos Maluco do céu, velho Se ele dá um tiro de pistola Os dois é o Eric Um tiro de... Tá louco, cara Cagasso que eu levei agora Ah, tem uma PC ali na... Na MyTrance Nossa, você viu o jato Eita, que complicou, velho Já viu o jato Mandei o TV Vamos ver se vai dar pra pegar Ai Não subiu, mas... Ô, louco, cara Ah, beleza Morreu Levanta um pouco, Bico Levanta um pouco Ó, tem um... Já vi, já vi Mas ele tá mais pra cá Não sei se eu vou conseguir fazer... É, não consegui fazer a curva necessária Ele tá aqui, ó Ah, ele tá aqui, velho Nossa, eu achei que ele tava na frente desse morrinho aí, tá ligado? Ó, o jato Tem uma PC lá embaixo Tem uma PC lá embaixo Ah, PC e dois carrinhos Uma PC e dois carrinhos Vou quebrar o PC Cuidado com os L Uma pomba ali Uma pomba Acho que não é o L nosso não Ah, eu peguei a pomba, mas... Eu acho que eu fiz a escolha errada Os dois L que nós viu aí é inimigo Ai, caralho Ó o jato Vou pegar o jato Se esse jato não aparece, ele morria Eu preferia o jato Acho que ele pulou Será? Acho que não, hein Ah, mas tem um atrás do reator lá Deixa eu ver uma coisa Ah, não aproveitar já que não vi nada Não achei nada ali É jato Calma Ah, eu vou mandar TV noise Putz, morrendo Sabe onde ele tava? Quando nós dá head e gol No time americano Da linha Da linha 2v2 Ele tava ali na maintenance building Atrás Ah O cara lá, chupa Matei, filho da puta Ganhei o jogo solo É, não foi muito bem É, parabéns, mano Ó, é isso aí, pessoal Terminando o vídeo aqui Vou deixar o link do canal Do Subzero aí na descrição Dá uma olhada lá Que o vídeo dele é massa também Valeu, falou